Você ama futebol? Fala galera, quer montar aquele time máximo no Ultimate Team? E logo no começo, só tem um lugar. Futebynow.com, o melhor site de vendas de cois do Brasil. 20 minutinhos já tá na sua mão, tudo automático, via WhatsApp, via site. E utilize o meu cupom KKC5 para ganhar 5% de desconto. Rapaziada, zero ban. Não perca mais tempo, acesse o link na descrição e bora pra cima. Fala galera, eu sou o KKC, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, a melhor formação. Que pra mim, né, no caso, é a melhor formação do UFC 24 a 5-2-2-1. E vou mostrar aqui pra vocês tudo que você precisa pra jogar nela, beleza? Primeiro de tudo, senhores, 3 homens defensivos pra compor a linha de 5. Você pode trazer um volante pra dentro ou já jogar diretamente com os zagueiros? Você pode, mas eu queria colocar algumas questões aqui, né? Primeiro de tudo, vocês estão vendo que a minha formação tem dois laterais, que é o Klaus e o Davis. E eu tenho 3 zagueiros. O Gervardial, o Kim Minjai e o Kimpembe. Aqui é o seguinte. O Gervardial, ele atua de lateral esquerdo. E ele consegue jogar de lateral esquerdo. O Davis é um excelente ponta. 95 de pace. Então, eu consigo deixar, por exemplo, essa mesma formação que está agora, 4-4-2. Ou aquela 4-3-3 que eu mostrei pra vocês, falso 9, com o Gervardial ficando e o Klaus apoiando. E o Davis do outro lado, por exemplo. Então, com esse meu elenco eu consigo diversificar várias formações. Porque a 5-2-2-1, galera, ela é uma formação muito equilibrada. Mas não é a formação ideal pra você buscar resultado. É uma formação pra você jogar no 0x0, ganhando de 1x0. Uma formação pra você segurar mais, jogar de uma forma mais conservadora. Se bem que a forma que eu não estou mostrando aqui pra vocês é uma forma de você jogar. Dá até pra pressionar o adversário e tudo mais. Mas o ideal, né, é que você jogue nela de uma forma mais conservadora. Pra você jogar uma WL, que o empate vai te carregar até uma vitória, de repente, nos pênaltis. Tá bom? Então, é uma formação mais fechadinha e por aí vai. Então, eu vou passar duas versões de pensamento dela. Ela pode ser tanto uma tática muito defensiva, como uma tática pra você jogar nessas questões que eu te falei. Tá bom? Mas, enfim. Três homens pra fazer a zaga. Dois alas, que é o Klaus e o Davis. Poderia ser outros jogadores pra fazer essa função, tranquilamente. Dois homens no meio campo, como o Kim e o Schieleimer. E na frente, três jogadores. João Pedro, David e o Salah. Tá bom? Então, bora pra tática personalizada. 5-2-2-1, tá galera? O esquema é esse daqui, ó. 5-2-2-1. É um esquema novo dentro do IFC 24, tá? A gente não tem mais pontas, né? A gente tem MAI e MAD. Então, por esse motivo, a hora eles tornam ponta, a hora eles tornam mais pra dentro. É bem interessante. Ficou muito melhor, né? Esse caso aqui. Pra gente jogar com o time mais avançado, trabalhar mais a bola, ter mais opções de passe. Tá bom? Então, vamos lá. Nas táticas, galera, é equilibrado e a amplitude aqui, 31. Agora, a profundidade 71. A gente sabe que a profundidade 71, como eu expliquei pra vocês, é uma pressão constante a todo momento no jogo. Mas, você não concorda que a gente tá num 5-2-2-1? A gente tem um homem a menos pra pressionar lá na frente. Então, não tem necessidade de ficar abusando muito disso. Então, você jogar mais de uma forma conservadora e colocar aqui no 60 ao invés do 71. Colocar 70, 60, alguma coisa assim. Não é ruim não, tá? Não é ruim não. Eu acho bem válido, tá? 71, tu consegue ainda roubar uma bolinha ou outra se o cara for muito vacilão. Jogo de alto nível, eu deixaria menor aqui. Por quê? Já que eu não vou roubar a bola do meu adversário lá, eu não quero ficar tomando bola nas costas. Triângulo, então a gente joga de uma forma mais conservadora, tá bom? Então, eu vou deixar 71. Lembrando que eu já te dei a observação. Chegada e criação de oportunidades equilibrado, tá bom? Criação de oportunidades. Pode ser colocada outra coisa aqui como passe direcionado? Até pode, mas eu não gostei muito não, tá bom? Preferir equilibrado. Equilibrado a gente consegue gerar mais situações diferenciadas. Amplitude do ataque, 50. Tranquilo. Atletas na área, galera. Atletas na área. Nós estamos com 6. Pode ser jogado com 7 aqui tranquilamente ou 6. Ver a necessidade. Tranquilo. Nas instruções a gente vai colocar todo mundo dentro da área. Mas tô jogando com 6 aqui. Tá tranquilo. Ver vocês 6 ou 7. Dá uma jogadinha. Ver quando você chegar na linha de fundo. Tá faltando alguém dentro da área. Você tá sentindo. Essa formação eu gosto de jogar com 6, né? Ou até mesmo, talvez, com menos que isso. Pra gente poder girar aquela bola dentro da área e tentar achar alguém. Tá bom? Então, dá uma testada aí. Escanteio 2 e falta 2, tá? Outro detalhe. Nas instruções, né? Essa tática, galera, ela não tem pontas. Ela não tem pontas. Mas, a gente pode transformar essa tática pra jogar pelas alas. Como assim, Cacá? Seguinte. Percebam que esses dois homens, eles são MAE e MAD. Você pode vir aqui, por exemplo, e colocar e cortar pra dentro. Certo? Eles vão cortar pra dentro e vão ficar mais afunilados à frente com o Salah. Porém, você fica sem apoio pra jogar na ponta. Então, um segredo aqui. Vou passar as instruções dela padrão. E depois você vai fazer uma coisinha em game que pode te ajudar muito. E você transforma a formação, não só essa entre outras. Mas, especialmente essa, que é pra gente ter um apoio mais lateralmente. Os zagueiros não mexem em nada. Os laterais puxaram a marcação. Os dois laterais, esquerdo e direito. Os dois volantes, galera, ficaram na defesa e cobriram o centro. Os pontas, voltar pra defender, que é o David e o João Pedro. E entrar na área pra cruzamento. E o cara do centro ficar no centro realmente. Tá bom? Seguinte. Aqui dá pra ser colocado pivô entre essas coisas. Mas não é muito a do Salah. Então, eu prefiro deixar ele ficar no centro. Aqui, galera, a gente vai jogar um pouco mais por dentro. Se você sentir que teu time tá precisando de apoio nas alas... E uma coisa muito importante que eu já tava esquecendo. Goleiro. Sai nos cruzamentos e goleiro livre sempre em todas as formações, em todas as instruções de goleiro. Beleza? Uma coisa que eu queria falar pra vocês. É uma tática pra gente jogar por dentro. Mas, se não for um jogo pra jogar por dentro, é um jogo que você sente a necessidade de afundar e fazer escadinha, por exemplo. Vocês vão apertar no anológico de vocês pra cima e direita. Pra cima e direita. É uma instrução que significa o seguinte. Chegar na linha de fundo. O que vai acontecer? O Klaus e o João Pedro vão se encostar mais na lateral. O David e o Davis também. E aí você consegue fazer jogadas por fora do campo. Beleza? Então, recapitulando. Tô jogando ali, não tá legal ficar jogando por dentro. Tá muito congestionado e tal. Vou abrir um pouco mais o campo. Pra cima e direita. Abre o campo. Consegue correr mais pro corredor. E somente esses caras que vão pro corredor. O restante fica mais afunilado. Tá bom? Testem aí. E depois vocês me cobram. Beleza? Então é isso, rapaziada. Bem tranquilaço. 5-2-2-1. Pra mim, a melhor formação que eu já testei nesse jogo. Eu só trouxe formações com 4 atrás pra vocês. Por conta que eu tava jogando competitivo e tudo mais. Mas, assim que eu abandonei o competitivo, comecei a jogar um jogo mais equilibrado. Com 5 defensores e tudo mais. Tática perfeita na minha visão. Tá? Muito bom jogador. É legal, né? Sempre. Os meio campistas aqui tem um bom de passe. O Kimmichul Lemberg tem um bom passe, né? Os caras da ponta serem velozes, né? Que é o Davis e o Klaus tem mais de 90. Nós temos o João Pedro, que é um jogador bom de cabeça. O Salah, que é um excelente finalizador. O David também, tá bom? Poderia inverter aqui. Colocar o Salah no lugar do João Pedro pra dar uma chapada. Tranquilo, tá? Mas as características não podem fugir muito disso daqui. Inclusive, o camisa 9 aqui pode ser um Lewandowski, pode ser um Kane. Entre outros jogadores, tranquilamente. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma formação, de mais algumas dicas. É nóis. Não esqueçam. FuteBuyNow. Compre as coins. Tranquilaço. Melhore o seu time. 100%. Sem ban. As melhores notas do cliente em relação à compra e venda de coins. Somos nossas. Beleza? FuteBuyNow. Beijão pra vocês. Tamo junto. E foi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.